Quem levou a escrever um livro sobre Lucas, o médico? Se identificou? Sim, né? Poxa, falar de Lucas é algo que me toca muito, bastante. Primeiro, porque nessa encarnação eu vim como médico. Segundo, que Lucas foi seguir e trouxe a mensagem do maior médico que já pisou aqui. E serve não apenas de exemplo para os médicos encarnados, mas serve para todos nós, que é o grande nosso mestre Rabi Jesus, tá? E serve para todos nós porque temos nossas mazelas dificuldades. Como ele mesmo disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então, Lucas, ele foi médico, tá? Segundo a história, realmente, que conta dele, por pesquisas de fatos reais, certo? Formou-se, como tudo indica, na Universidade de Alexandria, que era com a Rava, até de agora. Só que ele tem alguns pontos interessantes que servem para todos nós, tá? Assim como Paulo de Tarso, ele não teve um encontro direto com Jesus. Paulo de Tarso teve, podemos dizer, na porta de Damasco, quando Jesus se apresenta em luz e em espírito para ele, fica cego três dias, e talvez esteja descrito o primeiro oftalmologista da era cristã, Ananias, né? Como está na obra Paulo de Serra. E por ordem, em sonho, talvez ali como está escrito, vai, vai, Ananias, vai por aí. Mas os dois não tiveram a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, tá? Mas tiveram a oportunidade de buscar Jesus. E isso é muito incomum conosco agora na nossa busca, tá? Então, falar de Lucas, nós vamos mergulhar nisso agora, né? Nesse tema, é saber como buscar esse Cristo, tá? Ele foi médico, há dois mil anos atrás. Lucas teve orientação dos médicos da época gregos, tá? Que eles não olhavam apenas a medicina do corpo, mas também olhavam a medicina da alma, o tratado ser em si, tá? Isso estava, inclusive, descrito nos livros daquela época. Só que o imperador, na região que tinha, queimou os livros, inclusive, de Alexandria, que trazia essa parte do magnetismo que tem. Mas é interessante a gente tratar não apenas da doença, mas do ser em si. Ele era um médico que vinha em busca do conhecimento desse outro médico maior, tá? E nos traz muito belos ensinamentos aqui, que eu deixo para as perguntas também. Então, falando de Lucas, e você escreveu esse livro, Há uma Identidade com o Lucas, você tem conhecimento do evangelho, você trabalha numa instituição espírita, diante de tudo isso, a fé ou a religiosidade facilitam o trabalho do médico? Sem dúvida nenhuma, tá? Sem dúvida nenhuma. O que me atrai em Lucas são alguns pontos. Nós formos ver o evangelho dele, ele é o que melhor descreve as curas, as doenças que tem ali, tá? É o evangelho mariano, que teve contato próximo ali com a mãe de Jesus. E a fé, sem dúvida nenhuma, Nazaré, serve não apenas para os médicos, mas para qualquer um de nós, certo? Em nossa própria caminhada, de nossa vida. Eu lembro de umas passagens de André Luiz, que diz, aí eu trago André Luiz, tá? Ele diz, não lembro o livro qual foi, mas uma frase que diz, Ah, se os médicos orassem. E eu posso estender muito bem para qualquer profissional. Ah, se os advogados orassem, os professores, os engenheiros, Deus, sem dúvida nenhuma, essa fé ligada no religare a Deus faz você ser um profissional, ser diferente. Essa fé que Lucas tinha e que nós devemos procurar é uma coisinha intransferível de cada um. Deve ser cultivada, deve ser alimentada, porque Deus nos dá várias oportunidades, situações, provas. Mas Jesus dizia, uma das frasezinhas que ele curava, é que depois que ele levava a cura, ele sempre dizia, tua fé foi tua que te curou. Então, Nazaré, quando nós estamos, às vezes, em momentos de altas e baixas, a fé pode vacilar, não deixe roubar essa sementezinha que tem dentro de cada um de nós, tá? E Lucas, trazendo um pouco da história dele, já, e aqui eu trago, sim, relatos de pesquisas que tem em um livro que foi comentado da Taylor Carver, que ela escreveu durante 46 anos, e eu não vou adentrar no romance, eu vou adentrar no prefácio dela que tem, né? Quando ela diz que os quatro pesquisados são reais, 46 anos escrevendo, né? Foi pesquisado. Lucas tinha, desde pequeno, isso aí, claro, não tem descrito no Evangelho, eu coloco por uma opinião minha também, como ela descreve, isso aí no quarto real, lá de uma pesquisa longa, mas ele já nasceu com aquele sentimento, com aquela fé, de um Deus desconhecido, e esse Deus desconhecido era, sim, a ideia que se tinha na época de Roma, e tudo, né? Ele já tinha essa direção, tá? E eu lembro de Aroulo, quando eu falo uma vez, os apóstolos não são feitos de cristais, são feitos de diamantes, da mesma forma que alguns apóstolos passaram por algumas dores, mesmo seguindo o mestre, como Pedro, que renegou três vezes, como Judas, que levou ao suicídio, né? Lucas, segundo o Teilo, inclusive no prefácio, ela fala, teve um processo no início ali, também, grande dificuldade, pelo não entendimento, talvez, das leis divinas, e levou a certa dúvida também, tá? Como todos nós trazemos, mas não o impediu de seguir, de buscar, realmente, a Jesus, entendeu? Como um médico, servir da melhor forma possível. Eu acredito muito nisso, porque, quem se transforma um grande amigo de Lucas, depois de um período, quem é? Paulo de Tarso, né? E quem mostra Jesus a ele, é Paulo. Da mesma forma que a doutrina nos mostra, na forma de compreensão. Então, a compreensão de todo o processo, não nos livra de dores, mas nos livra do desespero, porque o entendimento que tem de Jesus, e de todas as leis divinas, e a doutrina também, nos mostra Jesus, de uma forma plena e viva, com as leis, com o entendimento, essa compreensão pode nos trazer paz. E eu acredito, pessoalmente, que essa amizade surgiu desse aliviar, quando o Lucas começa a entender um pouco mais sobre a realidade do Espírito e a mensagem do Mestre, Jesus. Sim, e ele, nesse questionamento dele, como que tantas pessoas morriam, sem assistência, as condições de vida precárias e tudo, e foi o questionamento que ele fazia que o moveu a querer auxiliar, certo? Exatamente, exatamente. E, eu, quando estava até estudando para agora, para a nossa live, eu, estudando a história de Lucas, eu vi o que que Lucas pode nos ensinar como médico. Quais são as coisinhas? Eu, pessoalmente, comigo, isso é para todos nós, uma das coisas, que são duas coisas, a primeira, de não tratar apenas a doença física, mas de nós tratarmos como seres, tentarmos olhar um pouco mais do que a matéria. Eu sou oftalmologista, eu posso tratar o olho, mas o olhar, quem trata, é cada um que tem, certo? O que nós estamos fazendo com toda essa compreensão? E Lucas, como médico, como médico, uma das características, também, que eu acredito muito sobre o magnetismo de cura que tinha, assim, nós vemos o Mesmer no século XIX, que traz o magnetismo em todo ali, Lucas, como diz no prefácio, não no romance, de formas reais, que ali, da Teio Cardo, que ela relata, o magnetismo de cura, de ali, tá? E um médico de coragem, que ia para o fronte, junto, para poder atender os doentes. Nós estamos passando para uma fase de pandemia, né? Temos um problema de saúde, aí, pronto, com tudo, com coragem, tudo, mas, quem não é médico, não precisa necessariamente ser médico para poder ir identificar um doente na sua frente, tá? Esse é o outro ensinamento que eu peguei de Lucas, de verdade, porque já que ele ia em direção, sem medo, como médico de coragem, para poder atender aqueles, naquela época, poxa, se pegar, não tinha medicina de hoje, uma lepra e tudo, e ir em frente, tá? Podemos levar para nós. Será que, tudo bem, tem uns doentes da parte física, mas eu não consigo, se eu identificar alguém doente, comecemos para a nossa família e por nós mesmos, do nosso lado, né? E será que, se eu identifico, cabe o exemplo que Lucas nos ensina de poder nos tirar da passividade e ir para a atividade de ir ao encontro desses doentes, o que é que nos impede? Né? O que é que nos impede de poder ir ao encontro para poder aliviar? Tá? Então, para já passar a bola para você de novo, eu lembrei de uma passagem do professor Humberto, aqui de Recife, quando ele relatou para mim, certa vez, que dentro das bem-aventuranças, nos textos anteriores, logo antes da bem-aventurança, ele cita uma frase de Jesus que fala, reconcilia primeiro com os teus adversários, esse é o ponto inicial de partida, e algumas pessoas podem perguntar, pensam logo no adversário de fora, né? Ah, alguém que é contra e tal, tem esses, podem ter, mas ele fala uma coisa interessante, o que nos impede de ir muitas vezes aos doentes, ou de fora, ou de dentro de nós, é porque nós não identificamos os adversários dentro de nós, colocar o tapete por cima e fingir. Então, esse é o grande desafio, é o bom combate, como o Paulo de Tasso fala, né, para todos nós. Já passo para você. muito bom. Muito bom. Então, como que nós podemos, o que nós podemos fazer, no caso você, que é médico, e outros, para unir medicina e espiritualidade na prática? Na sua área, por exemplo. Há pesquisa na área da oftalmologia com relação à medicina e espiritualidade? Olha, na área da oftalmologia, eu gosto sempre de falar que os olhos são a janela da alma, né? É verdade. Na parte científica médica, existem, sim, artigos e trabalhos mostrando a realidade do espírito, do pensamento. Existe a AMI Brasil, a Associação Médica Espírita, nos sites que mostram N trabalhos científicos mostrando sobre a prece. se a gente não se detém apenas nos cientistas grandes do século XIX, como William Crookes, o Lombroso, o Charles Richer, que foi prêmio Nobel de Medicina, que apesar de não ter aderido à doutrina, falou que os fenômenos eram reais, nós podemos trazer muito bem para o dia de hoje também, como a doutora Dona Zorra, que fala sobre o QS. Existe o QI, tão famoso na década de 80, o quociente de inteligência, depois na década de 90, veio o QI, o quociente emocional, e ela fala sobre agora, na Universidade de Oxford, sobre o QS, o quociente espiritual de cada um. Independente de que religião, credo A, B ou C, nós temos um ser dentro, e ela defende isso, que tem a capacidade de superar suas aflições de acordo com o entendimento desse próprio ser dentro. se eu não considero isso, eu estou considerando que eu sou um monte de carne, osso e sangue apenas, né? Quando, na verdade, nós somos espíritos. E essa definição de espírito, ela é muito mais além do que apenas a doutrina espírita. Tem pessoas que falam, ah, falou em espírito, é só da doutrina espírita. Não, não é não. Todos nós somos. Então, a doutrina espírita não tem esse proselitismo, certo? Se somos espírito, ela veio para todos nós, para qualquer credo, para qualquer religião, até mesmo para aqueles que não acreditam. Pode fazer bico ou não, todos nós estamos inseridos nas leis divinas, nas leis de Deus, certo? As leis de progresso, as leis de encarnações, mas, Nazaré, eu entendo que cada um e deve ser respeitado, deve ter o seu tempo de compreensão, respeitando todas as religiões, inclusive porque não é definição de religião que faz o que quer ser melhor ou não, mas, de acordo com Jesus, são as obras, né? Os frutos da árvore que nós seremos reconhecidos como verdadeiros cristãos. O que o seu coração sente aí. Trazendo outra frase do pessoal Humberto, ele diz, olha, filho, muitos espíritas se preocupam que já no outro lado já tem a colônia nosso lá para receber, né? Ou então, católicos, já tem o céu e tudo, ele me disse uma frase que eu nunca esqueci, ele disse assim, não se preocupe como você vai chegar lá, preocupe-se como você vai sair daqui, né? Sair daqui é a melhor forma de poder chegar bem, é para dar responsabilidade para agora. É verdade, se sair daqui bem vai chegar lá bem, agora se não sair daqui bem, aí a conversa. Agora tem um momento que a ciência está chegando, está mostrando essa parte da espiritualidade, né? A gente deve respeitar o tempo, porque nós somos, como diz aqui no Nordeste, avechados, né? É muito difícil, certo? Seja para isso, mas é preciso maturação, né? É preciso essa evolução, não tenham dúvidas que o planeta está evoluindo, o planeta é uma forma viva e está evoluindo para melhor pelos seres que ali habitam, tá? Eu estava lendo agora Dias da Cruz, com Andrei Moreira, quando ele diz, olha, o ser humano é todo um e que nem um ser vivo, claro que é natural, que possui, faz parte da natureza e possui suas estações. Ele cita, verão, outono, inverno e primavera. E a primeira ideia que nos vem quando ele nos coloca que somos seres, sim, da natureza, com as estações, que passamos por todas as estações, talvez a primeira ideia que nos vem é ósseo, inverno, é ruim. Eu me surpreendi quando o Dias da Cruz diz, todas as estações têm sua beleza, todas as estações têm seu trabalho, têm seu tempo para nos formular no amor de dentro de religação com o Pai, tá? Então, entendamos todo o processo que nos passamos agora, né? E aqui eu aproveito para trazer uma mensagem de alívio, assim, de confiança, certo? Por esse momento que passamos, difícil, talvez, né? Poxa, talvez só nas guerras que teve, mas que momento belo de podermos doarmos, provarmos a nossa fé, que é uma frase que eu adoro, porque ter a fé na teoria é uma coisa, mas de provar esse chamado que Jesus nos traz com fé, com bom ânimo, sim, de podermos sair de nossas cadeiras, sairmos principalmente dos templos, seja que credo for, mas de fazermos a diferença de levar um alívio, ainda mais com a compreensão da doutrina que nos revela todo esse processo, né? Então, que estejamos encorajados. E eu lembro de, da frase de uma live, né? Geraldo Campello, que é o vice-presidente da FEB atual, que ele diz o seguinte, eu achei interessantíssimo, olha, nós somos os trabalhadores da última hora, ok, mas podemos ser os trabalhadores da primeira hora desse mundo do alborecer que está chegando. Sim. Entenderam o convite agora, será que nós vamos puxar a ré nisso? Então, imagina você daqui a 100, 200 anos e olhando para trás e dizendo, eu tive ali naquele momento ajudando os nossos irmãos, não só do Brasil, mas do mundo, com a doutrina, eu tive lá atrás nesse momento difícil, mas nas primeiras horas ajudando nesse mundo de alborecer, que possamos sair mais encorajados disso tudo. E uma coisa que eu pensei muito essa semana, antes de já passar a bola para você, é que não tem como você dar errado. Por quê? Porque me veio muito, porque todos nós somos um projeto de Deus. Para dar certo. Emmanuel diz, que estamos condenados à felicidade. Queiro ou não bater pé ou fazer bico, nós vamos ser felizes. Às vezes escolhemos um caminho mais tortuoso, mais longo, mas nós vamos superar, entendeu? Porque somos projetos de Deus. E se somos projetos do homem lá de cima, perfeito, não tem como poder... Não tem como estar errado, de jeito nenhum. Na primeira... Não, eu quero fazer uma outra pergunta aqui. Vamos ver se... Pode acontecer a rejeição de uma córnea por influência do espírito que não autorizou essa doação? Tem alguma pesquisa sobre rejeição de órgãos por influência do espírito não ter autorizado? Olha, a primeira coisa, eu lembro de Chico Xavier no Pinga Fogo, quando ele fala sobre os transplantes. Está aí, para quem não sabe, é uma área que eu trabalho há uns 14 anos já, também, com essa parte de transplante de órgãos. e a primeira coisa que Chico diz é que é um ato de muito amor belo, de doação, muito bem-vindo, certo? Esse ato de doar um órgão em prol do nosso... do próprio irmão, tá? Eu não conheço pesquisas com relação a... Eu seria limitado em dizer aqui, na verdade, para você, com relação aos espíritos, à condição de rejeição. O que eu sei, porque aí vai um viés, vai algumas coisas interessantes que a gente pode tocar. Não necessariamente o espírito que doou, que tem influenciação, mas aquele que recebe também. Como é que está o psiquismo? Como é que está o sentimento dele? Eu encontrei já no meu dia a dia vários pacientes que, bem, psicologicamente, de sentimento, e sabemos aí a doutrina que o nosso pensamento e o nosso sentimento vai influenciar nas células. Isso é fato. Isso eu posso dizer, tá? Que o que pensamos, sentimos, emitimos uma ordem para as nossas células que são os soldadinhos esperando ali a ordem do comandante. Você está feliz? Seja feliz. Você está triste? Seja triste. Eu acredito, sim, nesse sentido das doenças psicossomáticas. Não acredito, não. Sabemos já que a doutrina nos revela dessa relação de saúde e que Emmanuel nos traz que a verdadeira saúde e a harmonia do espírito. Eu entendo para isso, tá? E eu queria tocar com esse assunto da rejeições existem, tratamos, né? Alguns transplantes trazem mais rejeição, outros menos. O de córnea é privilegiado por trazer um índice menor. Isso é a parte médica, científica, material. mas sabemos que o otimismo, o pensamento que eu trago do espírito vai influenciar, sim, nessa rejeição ou, então, no processo de doenças que tem. Eu trago um exemplo interessantíssimo que não foi num transplante, mas foi numa paciente que adentrou no meu consultório médico com carequinha, com lencinho, logo vi que estava num tratamento de quimioterapia, tá? E, claro, na história clínica, colhendo ali os dados, eu perguntei sobre a história dela e ela disse que, ah, doutor, eu me disse uma frase que eu nunca mais me esqueci, que ficou de lição pra isso aqui que eu vos falo. Doutor, eu estou com a doença e me deram seis meses de vida, mas eu notava nela um otimismo, uma alegria, aquilo tudo, mas um sorriso que, poxa, né? Mas os médicos me deram seis meses e eu falei, foi, foi, só que isso foi há dois anos atrás, doutor. Que maravilha! Aí eu, foi como? E ela soltou uma frase que, como é que você vê isso? E ela disse, doutor, eu aprendi a abrir as farmácias naturais, as farmácias dentro do meu corpo para poder cuidar dele. Então, é óbvio que o pensamento, o sentimento, ele fixa na matéria e tudo. Jesus, vamos trazer o evangelho, diz, se teus olhos forem bons, teu corpo resplandecerá luz. Se teus olhos forem trevas, teu corpo resplandecerá trevas. Nós somos autores da nossa própria vida, nós somos o comandante desse barco, temos um barquinho agora, aqui, que é esse corpo, que vai e nós vamos deixar, mas nós somos autores da nossa própria vida, responsáveis por ela, para que façamos da melhor a parte, a parte que nos cabe, como diz Emmanuel. É verdade, que bela história dessa senhora, hein? É verdade. Você fez também a fé, né, doutor? Oi? Também está relacionada a fé, né? Porque uma notícia negativa, um diagnóstico negativo, dependendo de como a pessoa encara, ela se deixa abater, não é isso? Exatamente, exatamente. Pode se deixar abater, vem aí os vazios, vem aí os tormentos da mente, né? Mas, o evangelho, a doutrina, quando entendida e compreendida, adentrada, consegue nos fortalecer a nossa fé, tá? Como eu disse antes, a doutrina não vem para tirar as dores, porque se as dores fossem uma coisa ruim, o pai já teria eliminado elas. Elas, algumas vezes, servem para nos educar. não é castigo de Deus, tá? Mas, a doutrina, com a compreensão, nos traz esse entendimento, tá? E nos fortalece a fé. E aí, é um ponto importante que você tocou, Nazaré, que a doutrina nos mostra. Porque uma coisa é uma fé de crença, de acreditar. A outra coisa é uma fé racional de saber. Tá? Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, que é muito mais forte, como diz lá, capaz de encarar a razão face a face, em todas as explicações, tá? Uma coisa é o dizer eu acredito, outra coisa é o dizer que eu sei. E, trazendo André Luiz, um médico do outro plano, quando ele diz nas obras que todas as preces são atendidas, certo? Eu devo, e que também, a maior força do universo é a oração e a prece, eu devo me deixar levar para ela. Não é que a prece vai tirar algumas situações. Importante dizer isso. Ah, orei e vou tirar. Porque quem sabe é o nosso pai. Porque ele é melhor para conosco. Mas se ele diz que é 100% atendida, mesmo passando por aquela situação, que nós vamos descobrir lá na frente o porquê que está ocorrendo. certo? A razão disso tudo. Mas uma prece sentida, realmente refletida, ao mesmo instante vem um aparo, vem uma calma para enfrentar as situações. Então, por isso, você já foi atendido. Trazendo o Evangelho novamente, que é uma mensagem eterna e atual, Jesus nos ensina a orar, a nos fortalecer na fé. Quando ele diz, quando quiser desorar, adentra no teu quarto e ora ao Pai que tudo sabe e tudo pode, é importante fazer esse mergulho de dentro. Ele poderia muito bem falar adentra na sala. Poderia? Poderia. Adentra na varanda para tomar um vento. Mas o quarto, o quarto, e Emmanuel diz que todas as palavras do Evangelho têm um sentido. o quarto é a nossa intimidade ali. Tá? É um mergulho profundo, é o silenciarmos ali. Para eu poder me conectar com esse Deus que está dentro de nós, que tem uma sementezinha de luz, como diz Joana de Ângeles, ali dentro, é preciso eu fazer esse mergulho interior dentro de nós. Ora, poder, porque eu sei que é difícil quando a gente se propõe nisso, há muitas vozes que gritam dentro, né? Turbulenta. Que é difícil silenciar, mas é possível um hábito de prece, tá? Um hábito de você tornar, silenciar a mente, fazer esse mergulho. E hoje mesmo, quando eu estava estudando também o Evangelho, quando eu vejo na passagem de Jesus, ele é muito direto, né? Quando fala, por que dizes, Senhor, Senhor, se não fazes o que eu falo? E ele continua, se me escutas, observa, vê as palavras, porque aquele que vê e observa, constrói a tua casa aprofundando numa rocha. Eu fiquei com aquilo na cabeça, Nazaré, porque ele usou a rocha que quando você constrói, não aprofundar as bases e coloca ali, pode vir qualquer vento, qualquer maré, qualquer tempestade que a casa não vai desabar, porém, se construir em cima, tá? De uma terra superficial, ele, a casa vai cair. E eu fiquei com aquilo na cabeça da rocha. É difícil aprofundar numa rocha, não é? Quando nós nos propomos, é o maior desafio nosso. Eu gosto de dizer, o maior desafio em nossas vidas somos nós mesmos, tá? De verdade, de vera, tentar mergulhar nesse evangelho. Porém, à medida que eu adentro nessa rocha, eu consigo penetrar, que não sou eu que vou fazer com você, com ninguém, que é o trabalho pessoal do conhece-te a ti mesmo, aí eu construo essa base firme aí. Tudo tá ligado no evangelho. Eu gosto sempre de dizer, qualquer atuação que nós passemos, tá lá. veja no evangelho que tem uma passagem que pode nos orientar. Maravilha. No capítulo dos 10 leprosos do livro, o evangelho biomédico, tem sobre os 10 leprosos que Jesus curou, mas somente um voltou para agradecer. e lá o livro relata que os leprosos eles eram jogados em valas para evitar o contato com as pessoas, sem direito ao tratamento ou qualquer tipo de assistência. Isso. Viriam segregados num vale longe da família e perderam o direito de sonhar. Quer dizer, para eles, praticamente, a vida deixou de existir, apesar de ainda estarem no corpo físico. então nós vamos trazer hoje para o momento que nós estamos vivendo. Porque na década de 80 nós tivemos aquele boom da AIDS. Sim. E o público-alvo foram os gays. Os gays foram segregados, foram discriminados, foram ofendidos, sofreram violência. E aí a gente viu aquilo tudo acontecer e o tempo passou e a ciência foi chegando à sua conclusão sobre a questão da AIDS, como que ela se disseminou. Agora, nessa pandemia, aqui em Goiânia, nós temos até, eu acho que não sei se ainda tem, mas no começo do isolamento tinha um caminhão com alto-falante que passava dizendo que era um catavélio. E muitas pessoas achavam isso engraçado e eu ficava assim horrorizada e fico ainda. Lá no seu livro tem assim, que dor que você escreveu. Se hoje não existem mais estes vários materiais, existem os vários morais, a que condenamos as pessoas diferentes de nós por meio de preconceitos e intolerâncias religiosas, culturais e sexuais. Então, aqui eu quero fazer a minha pergunta. Em cada época, a sociedade elege um grupo de leprosos para discriminar e jogar no vale? Outra pergunta. fala de um agradecimento espiritual para perceber essa discriminação? O cego que voltou para agradecer é como um exemplo para nós atualmente em não sabermos agradecer o milagre de Jesus em nossas vidas? Olha, interessante, vamos tentar responder, fazer esse ponto por mim. Infelizmente, infelizmente, acontece, aconteceu isso, né, com nossos irmãos como afetivo, infelizmente, acontece esse julgamento com os idosos e tudo, e sempre tem um julgamento de uma área, de alguém e tudo. Só que é preciso a gente entender o seguinte, essas doenças vieram para todos nós, certo? para todos, qualquer um pode ser infectado tanto pelo vírus HIV quanto agora nesse instante pelo COVID, certo? Então, é um grande chamamento, eu queria trazer aqui uma coisa interessante que eu acho, certo? Nós não fomos convidados nesse instante, foi uma intimação, uma situação que foi agora colocada para todos nós, certo? e tudo bem, temos nossos medos, temos nossas aflições, devemos ter o cuidado e seguir sim as orientações que são destinadas dos órgãos de saúde e tudo, tá? Mas, é preciso estender o olhar um pouco mais além, porque algumas pessoas podem estar dizendo, pelo amor de Deus, passamos pela AIDS na década de 80, agora veio uma outra agora, tá? E eu queria trazer o que tem na Gênesis, no último capítulo, que são chegados os tempos e lá está escrito que a cada 100 anos, está escrito lá, a cada 100 anos a Terra passa por um processo de reformulação, de um chacoalho, certo? Um chacoalho. não para ser castigado ninguém, e está no livro dos Espíritos quando diz que esse chacoalho está na lei de destruição, de situações que levam a desencarno de máscara e tudo, que vem para o nosso melhoramento e para ser mais rápido esse melhoramento, tá? O que aconteceu agora foi o seguinte, eu como, vou dar um exemplo, como médico, eu cansei de ver situações reais no meu dia a dia, assim como outros colegas, médicos, profissionais de saúde que estão nos assistindo, pessoas com câncer, antes da pandemia, antes de acontecer a pandemia, pessoas que tiveram um acidente, no trauma, por ter a vida em risco, e naquele instante repensarem sobre a vida, trazerem outros valores, tá? Então, quando na ameaça de passar pelo outro plano, caíram em alguns pensamentos de ressignificar algumas coisas, só que agora, nesse instante, tá, Nazaré, essa pandemia chegou e colocou-se numa situação igual, pode afetar e pegar qualquer um, quer dizer, você pode passar para o outro lado a qualquer hora, e não é que você vai deixar de existir, você vai continuar, só que foi materializado agora, para isso, tá? Então, chegou um chacoalho que não tem como sair diferente, de ressignificação, por isso, talvez eu sempre digo, será que a gente estaria orando tanto, tentando se religar ao pai, tentando compreender um pouco mais sobre o significado da espiritualidade, do ser espiritual, se não tivesse um chacoalho desse? Será que se eu continuasse nas mesmas rotinas dos meus vícios, do dia a dia, ah, não ligo muito para a realidade do espírito, nem nada, então, certos tempos, como tem na Gênesis, vem um chacoalhar desse para nos ressignificar e fazermos pensar sobre novos valores, importantes, esses reais, para nosso ser espiritual, certo? Porque se eu continuar, e eu lembro de Arudo quando fala, uma das principais causas de dores e de aflições da humanidade é o materialismo em si, porque me coloca na condição de findar e que eu não vou prosseguir, mas quando eu começo a entender e me religar, se é certo, de que eu vou continuar, que eu sou um projeto de Deus, que Deus confia em nós, pede para sermos colaboradores, como está na questão 132 do livro dos Espíritos, que fala, sempre colaborando, qual o objetivo da encarnação, né? Chegar à perfeição, através da missão ou expiação, mas também de fazer a sua parte na colaboração junto do Pai, é sair da passividade, é sair de esperar que os Espíritos façam por nós, que cada nós fazemos, apesar de estarem do nosso lado, torcendo a todo instante, é sair da passividade de ouvir e esperar que os santos, seja de que credo for, que são os mentores, os anjos, façam por nós, é acreditarmos um pouco em nós mesmos, tá? Sem dúvida nenhuma, aqueles que entendem o recado, o momento que estamos passando, sairemos muito mais fortes em Espírito, se estivermos essa compreensão do que está ocorrendo agora. Nada que, não tenha dúvida, Jesus está no leme da humanidade, no governador do mundo disso, né? Então, como na tempestade que ele diz no Evangelho, em duas passagens, uma ele estava no barco e outra ele aparece esse papel, tá? Como é que nós vamos nos comportar diante da tempestade? Porque em uma das passagens, inclusive está no livro e está no Evangelho, né? Em Lucas, quando ele dorme diante da tempestade, ele coloca ali a confiança nos discípulos que estavam num barco ali, não de ter que resolver ali a tempestade, mas de passar por ela com serenidade. Aí eu lanço uma pergunta, Alguém consegue pregar o olho, dormir do lado de alguém que não confia? Difícil. Eu prego o olho, então se ele dormindo ali, eu não sei, 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 é verdade. No Evangelho, ele dormia, esperava dos discípulos passar com serenidade, como espera de nós, certo? Temos nossos altos e baixos, normal, mas temos a prece para nos conectarmos, temos uma leitura, temos irmãos e temos, acima de tudo, que é muito importante falar nisso, a caridade, o trabalho de doação, né? Como tem uma doutrina fora da caridade, não tem como a gente provar, não tem salvação, né, Nazaré? É certo. Então, baseado nessa sua resposta, então, significa, pensando na volta do filho pródigo. Sim. Então, nesse momento de pandemia, onde as pessoas estão orando, pedindo, muitos grupos de oração, teremos, então, estamos tendo, então, a volta de muitos filhos pródigos, nessa vivência de fé, no sentimento que eu quero dizer. Não na fala, mas diante dessa situação de pandemia, que todos nós podemos passar por isso, não há um dizer assim, esse sim, esse não, isso nos obrigou a voltar, a fazer o papel do filho pródigo, de nos voltarmos para Deus e buscar esse amparo. É muito bela essa passagem da parábola, né? Uhum. Do filho pródigo. É um momento de ida e um momento divino. E a primeira coisa que eu acho e que, assim, que nós não nascemos para ser tristes, tá? Para ser infelizes ou então com aquelas frases feitas, poxa, não estou capaz do futuro porque está acontecendo isso comigo. Nós temos toda essa oportunidade, ainda mais nessa internação, estudando a doutrina e o evangelho, de podermos nos suportar numa harmonia. Porém, nessa passagem do filho pródigo existe o caminho da ida. certo? Que eu lembro do meu pai quando disse felicidade, meu filho, a gente não ganha, a gente perde. O filho pródigo tinha tudo ali na fazenda com o pai, né? Podia ser de coisa simples, um pão, um leite, das vacas e tudo, tinha tudo ali ao seu redor. Mas, com os bens que possuía, pediu os bens que nós temos, talentos que nós trazemos para o dia de hoje e decidiu sair daquela fazenda, digamos, ali que estava com o pai para se aventurar e gastou todos os seus bens e seus talentos, né? Então, foi o caminho da ida do afastamento. Chegou até, como lhe na passagem, comer a comida dos porcos como tinha ali e naquele instante, como tem no Evangelho que está em Lucas, que está escrito em Cristo, que caiu em Cristo. O momento de dores que a gente passa, seja por nossas aflições, como tem no Evangelho segundo o Espiritismo, a maioria das dores que passamos são por causas atuais de atitudes nossas, outras são de causas passadas, tá? Mas, quando pegam a pandemia de coletividade, há um processo maior por trás de progressão do Espírito. Só que o filho pródigo, quando ele tem no momento da dor, e seja a dor que você estiver passando, não se revolte. Lá na passagem não tem dizendo que ele se revoltou, tá? Quando tem o cego de Jericó, que é uma das curas que está em Lucas também, ele não se revoltou também. Ele diz, tem misericórdia de mim. Os leprosos que você citou, Nazaré, que está em Lucas, os dez leprosos na passagem, também não se revoltou diante das dores que tinham. E eles repetem, como está lá escrito, tem misericórdia de mim, Senhor. Poderiam muito bem dizer, tem... Por que que isso está acontecendo comigo, Senhor? Eu não sou merecedor disso. Já é um ensinamento para todos nós aí, né? Eles colocam-se numa condição de resignação, e eu estou me colocando numa situação de revolta. Então, o filho pródigo que tem ali, ele cai em cima, não revolta. E resolve voltar para o pai. Teve, talvez, ali, sua aflição, que não foi um fato real, foi uma parábola, né? Mas nós temos, às vezes, a ideia de, quando erramos muito, algumas dores, será de um Deus punitivo. Não, não. Jesus veio mostrar o Deus dentro de nós. Se Moisés veio mostrar um Deus único, primeira revelação, Jesus veio mostrar um Deus interno dentro de nós. Então, essa volta do caminho é linda do filho pródigo, porque você começa a imaginar a cena até poética, né? Quando ele vem com medo ali, voltando, e ele diz lá, eu caí em mim, mas vou lá voltar, né? Para dizer que vou ter o que o certo tudo. E ele, o pai, como é que está? Ele está de braços abertos ali, porque é um pai de amor, é um pai que acolhe-nos, acolhe-nos em qualquer situação, em qualquer aflição, em qualquer vazio de alma. É preciso eu encontrar esse pai dentro, e ele vem e acolhe essa volta toda para ele, né? E comemora, esse filho estava perdido e voltou a viver, certo? Temos nossos desertos, mas é importante a gente atravessar isso, esses desertos, da melhor forma possível, e ir trazendo o Lucas, porque é o dos evangelistas, o que mais fala sobre Maria, trazendo, pegando esses desertos vazios, as revoltas, né? Quando Jesus nasce, ele nasce durante uma travessia, talvez de um deserto ali, né? Ele não escolheu nascer num templo luxuoso, ou tanto né? Ele nasceu numa travessia, quando foi requisitado, como está no evangelho, um censo, uma contagem dos habitantes da época pelo governador Pirine, que era o governador da Síria, então o José vem com Maria ali, são negados na hospedaria, não tem vaga nenhuma, situação difícil, de travessia, como nós estamos atravessando também, seja a pandemia do Covid agora, ou seja, nossas pandemias internas, antes da pandemia desse conto, que estão talvez piores, né? No sentido de enfrentamento e tudo, mas o que eu aprendi lendo o evangelho de Lucas, minha passagem, é que mesmo durante a travessia mesmo durante as piores situações, imagine o nascimento de um filho de Mata Maria, você pode ter os melhores dias de sua vida, você pode fazer da travessia, encontrar nessa travessia os dias sobrimes, belos, de superação, eu não tenho dúvida, qualquer mãe nunca esqueceu os detalhes do nascimento de um filho marcante ali, é verdade, então é que ela descreve ali para Lucas, e narra até para ele o magnificat com o filho da igreja católica, que é o canto a Maria, ela está lá no evangelho de Lucas, então, lá na frente vamos ver que talvez não, com certeza, se soubermos levar de forma amônica e com fé, como você bem falou no início, a gente vai encontrar lá na frente, Nazaré, dias sublimes de superação dessa pandemia, no meio da travessia, Jesus se nasceu, Jesus se mostrou, com o Lúcio é um momento muito difícil, um momento que marca cada um de nós. Com certeza, é muito bom, Lúcio, muito bom. Na primeira página do livro, você escreve o seguinte, o médico aprendendo com outro médico e ambos multiplicando ensinamentos dele, de Jesus, o médico maior de todos os tempos que continua vivo e atuante. Isso. Você pode nos falar sobre isso? Eu achei isso tão lindo. Porque quando você falou do olhar clínico, aí eu vou fazer uma analogia. O olhar clínico, você não precisa ter uma formação acadêmica para você ter um olhar clínico, amoroso, com relação a uma pessoa que não está bem, certo? Certo. Então, então, quando você fala de um médico com outro médico e com Jesus, no final das contas, todos nós temos essa capacidade de perceber as dificuldades que as pessoas vivem. Mas você, como médico, quando você escreveu isso, eu achei tão legal. sim, sim, é diferenciado. Não só o médico, como eu falei no início, mas qualquer profissional com Jesus. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Porque ele, na minha carreira médica, eu já vi situações que não era possível curar a parte física, mas acolher o sentimento do irmão. Até lá dentro. certo? E aí, cai justamente também uma das frases do mentor, o grande pai da medicina hipócrita, curar quando possível, aliviar quando necessário, consolar sempre, sempre. Se hoje, nessa internaçãozinha, eu tenho, eu estou como médico e tenho ali, talvez, conhecimento para curar a parte física, mas cabe, cada um de nós, cada um de nós pode estender, não é preciso ser médico para isso, para cuidar da alma do outro, para cuidar dos sentimentos. Como é bom a gente estar nas aflições, dúvidas, medos, e ter um abraço, ter um olhar. Eu gosto sempre de dizer, a medicina hoje, ela ensinada nas universidades, são craques na parte material física, conhecimento, tudo, imagens, mas os nossos órgãos têm muito mais funções materiais do que escritas nos livros. A boca não é apenas o primeiro trato digestivo, tá? A boca tem alguma função, podemos dizer, também, esses órgãos espirituais de poder falar e aliviar. Tá? Quando desviado do caminho de marco cá também, né? Com a língua que tem, que fere, certo? Muitas vezes. Mas temos outras funções nesses órgãos. O ouvido não é apenas a cóclea, o tímpano que faz vibrar. Tem uma função também, quando está com Jesus, de ouvir o próximo, né? O olhar, de poder lançar um olhar, o coração de fazer sentir realmente ali. Não é apenas um órgão que traz a sua válvula tricurso, de discurso, de discurso, de aorta, mas tem a função de amar, de amar, tá? Sem dúvida nenhuma, essa é a maior lei que abrange a todas as outras, pode colocar qualquer lei, todas as leis estão dentro dessa lei de amor. Todos os processos que estão ocorrendo hoje conosco é, no fundo, para despertarmos esse amor que está lá dentro de nós. Então, façamos valer a pena a nossa vida, porque se você trazer a carta de Paulo aos coríntios, tudo que eu fizer, se não tiver amor de nada, valeu. É um convite de sairmos da teoria para colocarmos o nosso coração na prática, no sentimento, porque é isso que vamos levar. Quando nós adentramos na lei de amor, estamos colhendo os bens que as traças não roem, que o ferrugem não consome. É o sentimento. O sentimento se roe, se consome, se deixa para trás na encarnação, a gente leva para o outro lado. Conhecimento que eu tenho agora na época, que eu tenho agora, se destrói? Não. Eu vou levar o conhecimento que eu tenho para o outro plano. Então, tudo o que ocorre no fundo é para despertarmos uma lei de amor. Quando essa lei de amor desperta, como o Dias da Cruz fala, ele desperta várias potencialidades no espírito humano. A base é o amor que desperta várias potencialidades onde eu posso agir em vários campos. Seja médico, seja a profissão que for, é você como espírito conectado com Deus Pai, é você como espírito conectado com Jesus, filho de Deus, assim como nós também. Ô Lúcio, o prefácio do livro foi feito pelo Sérgio Lopes, né? Então, e aí o Sérgio escreveu lá no finalzinho do prefácio, que ele coloca assim, o evangelho de um médico chega-nos em boa hora, espero que o leitor aprecie o trabalho de Lúcio Maranhão. Desculpa, se fizer uma leitura atenta, talvez possa encontrar-se em suas páginas. Aí, nesse momento que nós estamos vivendo, o que a gente lia antes, hoje nós vamos ler com outro olhar. O que a gente estudava antes, hoje nós vamos estudar com outro olhar. Então, nesse momento de isolamento, como fazer essa leitura atenta para que a gente se encontre nessas páginas? Porque eu li, o livro fica encantada. Quando eu li. E aí, eu voltei a ler novamente, realmente muda o olhar. Mas como que a gente faz isso que o Sérgio aconselha? A gente se encontra no evangelho de Jesus na situação que passamos. Por isso que o livro deu muito forte a ideia de escrever sobre um evangelho, um evangelista, um médico. Fiquei curioso também para tentar descobrir um pouco mais sobre esse médico. Eu tenho um médico também. Mas o evangelho, ele é pessoal. ele é aquela árvore, sabe, Nazaré, que nos dá o fruto necessário para podermos nos aliviar. Não tem como eu aqui dizer que a passagem ali é isso. Claro que a gente faz as nossas interpretações, tem uma mensagem, mas eu digo, todos nós que tentamos descobrir um pouco mais, estudar sobre o evangelho, cada vez que eu passo a vista numa das passagens, eu tiro algo novo dela, certo? Um ensinamento novo que tem ali. Então, repare, todos nós temos que é um mundo de provas e expiações, as nossas aflições, é normal, todos nós temos, mas repare que essas aflições, em que o evangelho pode te ajudar nisso, tá? Em que a doutrina também pode te ajudar. poder é desplucificar Jesus, fazer Jesus para perto, não deixar Jesus longe, tá? Mas é um amigo que pode acreditar, o mais humilde que tem, conhecedor pleno das leis, governador do planeta, 4,5 bilhões de anos que torna, mas que aporte, sabe, cada um de nós os talentos que cabem a nós, tá? As aflições, as sombras, todos nós trazemos, e já que estamos estudando o evangelho, lembremos da passagem do joio e do trigo, né? Porque tem lá escrito, olha, é preciso que separeis o joio do trigo? Não, que nasçam juntos, vão nascer juntos. Todos nós temos a nossa sombra, a nossa luz, as zelas, as virtudes, todos nós temos os talentos. Como nascem juntos, tá? É preciso eu entender meus talentos e entender também as dificuldades. Porém, é uma coisa interessante escrita lá nessa passagem, vejam como o evangelho é muito atual. O joio, tá? Ele vai ser queimado e o trigo vai ser armazenado. Quer ou não, as nossas dificuldades e mazelas serão eliminadas de acordo com o processo do caminhar das vidas, não de uma vida só, tá? Na lei de progresso, de evolução. Estamos a melhor para poder terminar quando chegarmos numa situação mais de elevação, na escala dos graus dos espíritos, né? Nós vamos desde o átomo ao arcângel. Mas uma coisa interessante é que as virtudes, o trigo, serão armazenadas. todo o bem que fazes nunca perde, nunca se perde. Chico Xavier já dizia que o melhor advogado nosso do outro lado é o bem que fazemos aqui agora. É isso que melhor vai nos defender no outro plano. E às vezes nós vamos ter noção só depois mesmo. Imagina você fazendo um bem ao irmão e o mentor espiritual dele olhando você fazendo o bem. o quão de agradecimento vai estar esse mentor por você estar fazendo esse bem. Então, poxa, colher pontes, não muros, não só nessa vida, mas em outro plano também. Maravilha. Ivana voltou? Seu microfone está fechado, Ivana. Está fechado. Não estamos ouvindo, não estamos ouvindo, Ivana. Ivana. Ela está com o microfone. Nossa, maravilha, Lúcio, adorei. É porque a gente tem, a gente às vezes se foca muito, a nós mesmo, inclusive, a gente foca muito na sombra, né? E esquece dessa parte da virtude. Quando lá na questão 132 do livro dos Espíritos, nós somos co-criadores, não é isso? Exato. Nós somos colaboradores de Deus. Então, assim, nós temos uma tarefa em nossas mãos e nós precisamos entender o que que significa essa tarefa. Para sermos colaboradores de Deus, para sermos co-criadores, nós precisamos saber que nós temos potencial para isso. E aí, quando você fala do joio e do trigo, é isso, nós vamos ter que ir eliminando devagarinho para poder ficar só o trigo. e aí a gente vai poder colaborar mais nessa obra da criação. Não, com certeza, viu, Nazaré? E do graça a Deus porque dessa vez eu não confundi joio e trigo, porque eu não falei que o trigo. Beleza. mensagem, poxa, com certeza, lembremos, meus caros, lembremos todos do que Jesus sempre repetia, tendes bom ânimo, tendes bom ânimo, nós podemos ser, sim, como diz Geraldo Campeiro, os trabalhadores da primeira hora requisitados agora para esse novo avorecer, para esse novo mundo de regeneração que está vindo aí, né? Então, ele confiou-nos, tá? O bom ânimo que devemos ter e trazer os momentos de dificuldade. Eu já experimentei minha prática mesmo, que todos nós temos as nossas aflições, mas de tentar sorrir, Tentar fazer uma prece e como alegria, como nos fortalece, né? Com certeza. Poder ter conectado essa fé. Eu lembro de um amigo meu de São Paulo, que não era nem espírita, estava descobrindo um pouco sobre Jesus e tudo, curioso, né? Sobre a doutrina que estava, mas um dia ele se experimentou, ele mesmo disse, eu experimentei orar com o coração como você orientou, Lúcio. E eu te digo que diante das dificuldades que eu estava passando, ele usou esse termo, parece que a montanha, né? Que estava na minha frente, à medida que eu orava com o coração, as minhas pernas ele usou, ficavam mais fortes para poder superar essa montanha. Montanha também é importante, mas a gente tem, consegue se fortalecer com essa fé, com o bom ânimo que Jesus nos ensinou, né? Maravilha, verdade. Agradecer demais aquela oportunidade de estar aqui com vocês também, um prazer enorme, de verdade, viu? Nós que agradecemos. Ivana, se tem alguma pergunta aí de algum participante? Eu tenho áudio agora? Vocês me ouvem? Sim, sim, estamos ouvindo. Que bom, meu microfone está dando mal contato. Ó, nós estamos recebendo da visita hoje, da Patrícia, da Elis Patrícia, pela primeira vez estar aqui no canal do IGES, dizendo que está gostando muito, e ela fez essa pergunta aí, Lúcio, como ouvir os Espíritos em nosso pensamento? Boa pergunta, Elis. Eu lembro que tem uma pergunta sobre essa que Kardec fez no livro dos Espíritos, tá? Quando ele pergunta como distinguir se o pensamento é meu ou de um Espírito. E ele diz, o Espírito Verdade, fala o seguinte, olha, pode se confundir no início pelo pensamento, tá? Mas, quando vem, mais ou menos assim que fala, como um sopro, ou repentinamente lhe aparece esse pensamento, é provável, sim, que seja de um Espírito que esteja lhe intuindo, tá? Então, o pensamento é um ponto importante de comunicação, certo? Existem os médios ostensivos que vêm que falam e escutam, mas, como Kardec diz, no livro dos médios, todos nós temos a mediunidade, se não é ostensiva, temos a da intuição, pelo pensamento, né? Então, o pensamento é uma forma de comunicação que tem também nos outros planos. E eu lembro de Paulo quando fala, há uma nuvem de testemunhas que nos acompanham, que possamos escolher a melhor sintonia que nós temos, né? E Joana de Ângeles nos fala, mas é difícil, às vezes, se eu tiver um mau pensamento, o que fazer? É natural, né? Ninguém aqui vai sair com asas de Ângeles nem nada, mas ela nos ensina a trocar, a modificar, certo? Isso cabe a cada um de nós, tá? Uma das outras questões do livro dos Espíritos sobre o pensamento diz, os Espíritos influenciam em nossos pensamentos, né? Questão tão famosa e a resposta é muito mais do que imagineis, tanto é que são eles que vos dirigem, né? O Espírito de Verdade fala sobre isso. Quando eu tenho esse entendimento, olha como é bela a doutrina, quando a doutrina nos traz essa compreensão, de que o pensar ele traz a sintonia, ele é um ser não abstrato, mas algo no fundo vivo que influencia ou não, eu estou na frente de muita gente para tentar fazer melhor e corrigir, vigiar, orar, não é à toa que Jesus disse vigiar e orar, né? Para não cair em desintercações, porque o pensamento fala muito. Todas as ações, todos os atos surgem de um pensamento, todos os projetos, tudo o que fazes, surge a consequência de um pensamento que nós temos, né? O que fazemos? Muito bom. Mandaré, eu gostaria de mostrar para o pessoal que não conhece, a capa do livro que nós estamos falando tanto, é o Ed Lucas, livro do nosso querido Lúcio, publicado pela Fego, editora. Oi, Adriana. O convite para que todos possam conhecer o livro é fantástico. Sim, muito bom, eu recomendo. É muito bom a gente ouvir você que está na área, médico e tudo, falar de uma outra forma, de um evangelista, que foi um médico que se esforçou, que deixou aquele atendimento aos ricos da época e foi atender aos mais necessitados, porque foi um chamado realmente, dentro daquele entendimento que ele adquiriu com relação aos ensinamentos de Jesus. Então, houve uma mudança profunda no comportamento de Lucas, a partir do momento que ele conheceu Jesus. Então, essa transformação de Lucas, que as pessoas falam muito de Paulo também, mas a gente pega Lucas, pega Maria de Magdala, são essas transformações que a gente precisa fazer na nossa vida também, mas isso é o tempo, é ao longo do tempo, de acordo com aquilo que a gente consegue fazer. Uma coisa interessante, das vezes, que você fala, nessa busca de Lucas e tudo com Jesus, é interessante ver com essa busca que ele tem, como é que ele sente Jesus? É através do próximo, através do próximo. Se, não sei, em vidas passadas, talvez estivemos em Roma ali em dois mil anos, mas se nós não vimos ou não Jesus ali, então jogamos pedra no outro lado, mas se nós hoje não somos capazes ainda, porque um dia encontraremos o nosso mestre no nosso campo de evolução, que tem, mas se nós não podemos ainda ver o material vivo, é possível sentir Jesus, e Lucas nos ensina isso, porque ele não viu Jesus na época, mas a forma que ele procurava ter a presença de Jesus era através do próximo. Ninguém se torna um apóstolo apenas por escrever apenas relatos e histórias dos pergaminhos do Evangelho. Por isso que eu digo, Lucas, ele é o fronte do magnetismo, de curar, teve suas dificuldades talvez ali tudo, porque esses grandes espíritos são diamantes, não são cristais que se quebram muito fácil, são formados através das dificuldades que tem. Então, a forma que ele tinha de buscar Jesus era justamente através do próximo que nos ensina agora, de eu poder sentir, e é muito bom que a gente sinta através do próximo quando buscamos uma atitude de caridade. Jesus já dizia no Evangelho, estive preso, veste-me visitar, estive fome, me deste de comer, quando fizer, diz a um destes pequenos, é a mim mesmo que eu fazei. Eu não tenho dúvida nenhuma que através do próximo a gente consegue sentir Jesus, mais fortemente presente, não apenas numa preste, num magnetismo de elevação, mas principalmente num trabalho de caridade. Dê a chance de sentir cada um de vocês, todos nós, a prática do Evangelho de Jesus. Eu já tive amigos e irmãos que chegaram a estudar, essa prática de idioses, entendeu? Que emoção vai dar? Eu digo tranquilamente, as maiores emoções que eu já tive, as grandes emoções da minha vida, a maior nascimento do meu filho, mas as grandes emoções que eu tive na minha vida foi seguir num trabalho com Cristo. Vai num trabalho de caridade, ver distribuir cobertores à noite, ver onde as pessoas estão, se não vai tocar o seu coração, se você não volta a diferenciar, se você não volta com lágrimas, certo? Repensando alguns valores. vou dar um exemplo até engraçado de eu usar, aqui no Peixotinho, ousamos fazer uma peça de teatro em teatros grandes, existe o teatro Anália Franco, que é da nossa casa espírita aqui do Peixotinho, nenhum é ator profissional. Eu me propus a fazer um papel na peça, existe peça de Maria de Maridala, Célia Lúcius, e vai ficar atrás da coxia ali, vendo antes de entrar na apresentação para 400 pessoas, a emoção que você sente é um trabalho com Jesus, né? É um trabalho com Jesus. Eu falei, nossa, como é que eu poderia ter essa experiência como médico, nada a ver nessa parte, mas esse trabalho com Cristo dá fortes emoções para o nosso coração e para o nosso coração vem para a nossa razão também, com certeza. maravilha. Nós temos mais uma perguntinha aqui, Lúcio. Vamos lá. Olha só, o Cosme Ferreira pergunta se você tem alguma informação se o Lucas teve outras reencarnações como médico. Não, Cosme, eu não tenho essa informação de jeito nenhum, não posso te ajudar nessa resposta, se teve ou não. uma coisa que sabemos é que o conhecimento não se perde, sem dúvida nenhuma, ele como um espírito que foi médico há dois mil anos atrás, ele tem os conhecimentos médicos dele, mas eu não posso dizer se outras encarnações veio com médico ou não. Né? Nazaré, eu não quero te desanimar, mas nós estamos com uma hora e quinze já. Não, nós já vamos encerrar, eu sei. O Lúcio tem que trabalhar amanhã, com certeza, nós também. Foi muito bom. Ó, Lúcio, se dependesse de mim, nós ficaríamos aqui um tempão, se não fosse live, como se estivesse na sala da Ivana comendo pão de queijo e tomar café. É muito bonito também eu ia aqui, ó. Mas nós não podemos, Lúcio, fica com a próxima oportunidade, nós agradecemos muito a sua participação, agradecemos ao público, às pessoas que nos prestigiam, agradecemos ao Web Rádio Fraternidade, na pessoa da Divina, do Rubens, né? Que são grandes apoiadores do movimento espírita. E agradecemos ao pessoal que participa conosco, tanto no Facebook, quanto no YouTube. E aí, na próxima semana, no domingo, né? Hoje é sexta-feira, no domingo, nós teremos mais uma live musical, né, Ivana? Cacá Rezende, Maurício Keller, aí, ó. Cacá Rezende, Maurício Keller, Encanto e Prosa, conversando com a Ivana, dia 17, domingo, às 19 horas, maravilha. Cacá e Maurício são músicos aqui de Goiás, são cantores, compositores, fazem um trabalho belíssimo no movimento espírita, então, tenho certeza que essa live vai ser maravilhosa. O Lúcio está convidado a nos acompanhar, convidar a família também, tá bom? Pode acompanhar o canal já, doente. Isso, pode nos acompanhar, que tem muita coisa boa ainda por vir, tá bom? Eu tive a oportunidade de estar em Goiás e ver a qualidade dos músicos aí na abertura, realmente. Pois é. Lúcio, então, eu quero agradecer a Ivana, né, que a Ivana é o nosso suporte, agradecer a você, você pode dizer as suas palavras finais aos nossos, às pessoas que nos acompanham? É, agradecimento, eu queria agradecer a Ivana, essa grande amiga, uma madre, que eu revelo aqui a todo mundo amado, que nos acolhe maternalmente, a todos nós, agradecimento em público de verdade, Ivana, Nazaré, e a cada um de vocês que nos escutaram, tiveram esse momento muito bom de aprendizado do Evangelho, que possam todos saírem mais confiantes, possam sair com bom ânimo, possam sair com a certeza, certeza de que esse mestre conta e confia com o talento que tem cada um para ser multiplicado, tá? Sem dúvida nenhuma, semente caindo em terra fértil, multiplica, não dobra apenas, ela vai para 60, 70, multiplica em 100, todos nós temos essa capacidade de multiplicar, então, meu agradecimento, vou seguir o canal aqui também, de verdade, e um abraço para todos, tá? Um abraço. maravilhoso, obrigada. A gente aproveita, né, para convidar todo mundo que está nos assistindo para curtir lá o nosso canal, se inscrever no YouTube, isso nos ajuda, e isso nos ajuda muito, nós precisamos que as pessoas nos auxiliem curtindo o nosso canal, para que tenhamos cada vez mais, é impulsionar, né, o nosso trabalho, se Deus quiser. E nós vamos encerrar a nossa live da noite com a prece de Caritas, que a Ivana vai colocar aqui para nós em vídeo. Gente, obrigada, boa noite, bom descanso a todos. Boa noite a todos, Lúcio, beijo, viu? Obrigada, sempre. Beijo, Cris, valeu, amiga. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade. Dai força àqueles que passam pela aprovação. Dai luz àqueles que procuram a verdade. E ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrazar a terra. deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós. como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade e fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Amém. Amém. Amém.